Eu já vivenciei alguns momentos aqui, em outras edições. No ano passado, excepcionalmente, fiquei bastante tempo dentro do Espaço Kids com o meu filho e por vivenciar que lá as crianças têm uma construção de uma mentalidade voltada para o respeito, a palavra do Senhor e também o respeito em relação aos pais. Então, assim, a gente percebe que é um momento que fortalece a família, aos vínculos. E também nas reuniões e outros momentos, nas palestras, são bastante terrificantes na nossa vida. Acabamos marcando a nossa vida de alguma forma. Não apenas como mãe, como também participante do Ministério Infantil, a gente começa a ver que a cada dia é mais importante o fortalecimento desse Ministério, porque daí é que vai vir os futuros pregadores da palavra do Senhor. E é importante, até para os pais também, que não são cristãos, poder acompanhar esse momento e vivenciar uma forma diferente, trazer diversão para os seus filhos, né? Assim, como para os jovens também, eu acho altamente importante. Obrigado. 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 Obrigado.